Mano, você viu o corte do cabelo dele? Mano, fica escroto. Não vi não, eu quero que ele morra. Caralho. Porra, na moral, o cara fica deixando a gente na mão aí, tudo perto da Alemanha. Não vi não, eu quero que ele vacilando pra porra. Caralho. Vacilotramo. Porra, na moral, o cara fica deixando a gente na mão aí, tudo perto da Alemanha, tudo perto da Alemanha, vacilando pra porra. Caralho. Vacilotramo. O que é que disse, assiste ai galera? Não. Começou a fazer live? Facilotramo. Tô fazendo live da sua live. Tá um feedback aí. Tô fazendo live da live e da live de... não. Tô fazendo live da sua live. 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 Tô fazendo a sua live. Tô vendo a minha live, que eu tô vendo a sua live de Rodrigo, entendeu? Fala se está massa aí. Travou. É, caiu. Voltou. Caiu e voltou. Forceu off-line e voltou. Agora ele é bugueiro, filho. Tô no YouTube. É bugueiro que foi o quê? Minecraft era muito bom, meu irmão. Eu tô fazendo IR ali, ó. Ah, dropou os quadros. O IR é do meu pau, cara. Tipo, o túco que te explode. Caralho, peguei o cartão hoje. É barato? Uhum. Muito barato. Filha da mãe. Vou abrir o BF3, o BF4. Ah, velho. Fica vindo da live. Vai que dá, gente. Dropou bastante agora, né? Bem, gente, você é... Que não é do seu tempo, cara. É que eu não adoraria. Na verdade, não 10. Entendi. Tive um jogo empurso agora, parece. Estou jogando... Que lá de Marte lá, não sei o quê. É o que você vai jogar. Porque eu já vou jogar. Tem uma colônia lá em mar. Ah, tô no diabo. Então... Minha tete é fraca pra lá. Tem um servidor de helicópterinho. Igual o bicho do Lenin já falava. Helicópterinho não era o hackerzinho do Warface? Eu lembro do meu Warface tinha um hack famoso que era esse. Esse é o que eu acho que é Letícia. Ah, Letícia. Essa Letícia é famosa. Tem cara Letícia o que? Esqueci. Era aquela Letícia. Caralho, aquela Letícia era famosa. Esse é o que eu acho que é Letícia. É o hack mais famoso que esse. Ah, Letícia. Essa Letícia é famosa. Ela entrava nas palmas. Esqueci. Caralho, aquela Letícia era famosa. Tô ouvindo minha live, tipo quando a 4h do meu sonho. É o idiota mesmo. Eu tava na frente e eu meti o pé. É. Não, eu tô não jogando. Tch. A porra do meu... Tô ouvindo minha live, tipo quando a 4h do meu sonho. É o idiota mesmo. Tch. Seu PC bom que você fica enxergada, eu abri a live só de ver. Tch. A porra do meu... Pé do céu. Tch. Seu PC bom que eu tenho que jogar, eu vou abrir a live só de ver. Tch. Where do meu... Tch. O tempo que eu... O tempo que eu não abro é um CPS. Tch. Contra-Strike E patente, sucesso. Tanto tempo que tu não jogou. Até você, Juiz, que tu tenha jogado de público. Não, velho. Não joga, velho. Sério, eu tô louco. Tira. Ah, agora caiu a live. Como sabe eu presto no mobets? Aham. Como sabe eu presto no mobets? Como sabe eu presto no mobets? Aham. Como sabe eu presto no mobets? Como sabe eu presto no mobets? Aham. Só que tipo assim, ele desconecta de novo. Rapidinho. É. É por cê não perder seu vírus. Uhu! 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 É por cê não perder seu vírus. Uhu! 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 Eu não sei como um Sesc treinado, é delícia. Vamos na Alco então. LAL! 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 O Gustavo tá sumido, né, velho? O Gustavo tá sumido, né, velho? O Gustavo tá sumido, né, velho? Caralho! Mostra o pulmão. Quando é que vai vir no cube a atualização que cê vai poder construir essas coisas, hein? Caralho! Provavelmente é um dos dois. Eles tão copiando o Fortnite, quem vai fazer o que? A atualização que cê vai poder construir essas coisas. O cara vem assim, o Fortnite pegava o G7. Eles tão copiando o Fortnite, né, velho? Mano, o Fortnite, cê viu como que roda no celular, mano? Esse cara vem assim, o Fortnite pegava o G7. Pega o PC. Pega o PC. Pega o PC. Eu só acho que o Fortnite tem que começar a fazer o mapa. O que é que roda no celular, mano? Roda esse cara vem assim. O que é que roda no celular, né, velho? O que é que vai aprender com a cidade cê vai pra... Ah, vai pra... Pra que eles devem ser o mapa do deserto que o Dino vai odiar e vai jogar num mapa antigo. Ele não pode escolher qual o mapa que cê quer jogar nessa coisa. Oh, vai pra... E quer seis vezes o mapa do deserto que o Dino vai odiar e vai jogar... Ah, o Dita tá jogando no fácil, tá agora ganhando, tá ganhando. Não pode escolher qual o fácil. Nem sem dar se escolher, mano. Dita tá jogando no fácil. Eu tenho desobrigo, né? Eu tenho desobrigo amascarado. É, meu Deus que eu mascaranho. Não pode escolher qual o fácil. Nem sem dar se escolher. Mascarando. Dita tá jogando no fácil. Eu tenho desobrigo, né? Fechei a live. Eu tenho desobrigo amascarado. Tinha ainda? Tweet. Tweet. É, eu não tô indo aqui, né? Tweet. Tweet. É, eu não tô indo aqui, né? Tweet. OBS. Chevy OBS. Chevy OBS. Caramba, chevy pintou o cabelo de roxo. Ai, mãe do Alonso. Ele parece um pedaço de rolo. Ele parece um pedaço de rolo. Ele vai rolar. Ele parece um pedaço de rolo. Desist withstands. Ah, o do Alonso. Ah, ai, mãe do Alonso. Tweet. Você está em casa! Você está em casa! Você está em casa! Você está em casa! Agora é! A hora da live não tirava o trabalho! A hora da live de... ...fazer esse filme! Ninguém vai assistir! Ah! Entendeu comigo, tá? Eu fui para o carro aqui, eu fui para o carro! O turista tem que voltar para a live para tirar a C&H. Ainda dá para ver se não, vai para ver se não é. Eu tenho um braço! Ah! Eu tenho um braço! Eu tenho um braço! Eu tenho que voltar um braço! Eu tenho que voltar para a Votação! Ah, mas eu dei na pastora! Não sei! Não sei! Eu vou fazer uma grabada! Vou tirar uma braço! E não, vai só pagar ele lá, velho Porra, o cara já já está sem peça mil horas de gente Olha isso aqui, velho Não, não, vai só pagar ele lá Porra, o cara já já está sem peça mil horas de gente Olha isso, velho Olha isso, velho Após padronização de silêncio, velho No tram, a parte de junho Todas as quantidades do tram que fazem dois tipos de bagunça A normal, né? E olha a outra de baixo aí, velho O que é que é isso? Só a sombra daqueles instrumentos que é de... Espera aí, mas porra, diferente assim